Bom, agora a gente vai entrar num assunto que é um pouco consequência do assunto anterior, que é a herança, que se chama sobrecarga de métodos. Quer dizer, consequência mais ou menos, não é bem consequência. Não, não é consequência. É que depois vai ter outros dos dobramentos que vão ser consequências, tá certo? Então, agora a gente vai aprofundar a ideia de assinatura do método, porque ele vai passar a ser muito importante. Certo? Então, vamos falar mais sobre a assinatura do método. O que é uma assinatura do método? Tem o nome do método, o número de parâmetros e os tipos dos parâmetros considerando a ordem, tá certo? Então, isso eu já tinha falado. Então, o nome do parâmetro não interessa, mas os tipos são importantes considerando a ordem, certo? Métodos que têm o mesmo nome, o mesmo número de parâmetros, com os mesmos tipos na ordem, têm a mesma assinatura. Tá claro isso? Fala. O vetor de charla e o tipo de charla? Oi? O vetor de charla e o tipo de charla? Não. São dois tipos diferentes se você estiver considerando os parâmetros, tá certo? Tá. O charla é um tipo, o vetor de charla é outro. Todo mundo entendeu o conceito de assinatura? Porque agora a gente vai usar ele e ele é muito importante. Existe uma técnica chamada sobrecarga de métodos, tá certo? Essa técnica, ela faz o quê? Ela serve para você criar métodos com o mesmo nome e implementações diferentes. Você vai criar vários métodos com o mesmo nome e implementações diferentes. Vocês vão ver que isso é uma funcionalidade muito importante. Porque às vezes, você quer que um método, ele se comporte diferente de acordo com os parâmetros que você passa para ele. Tá. E aí, os parâmetros vão ser a mensagem que você vai dar para o método, dizer, olha, eu quero que tenha o comportamento A ou o comportamento B. Tá certo? Tem dois tipos de sobrecarga, certo? A sobrecarga, na mesma classe, você pode criar métodos. Então, a ideia é, são métodos com assinaturas diferentes, certo? Então, você pode criar métodos com assinaturas diferentes na mesma classe. Então, a mesma classe pode ter mais de um método com o mesmo nome, contanto que as assinaturas sejam diferentes. E existe a sobrecarga em classes herdeidas, tá certo? Você pode criar na classe herdeira métodos com assinaturas diferentes e aí ele não é sobrescrita do método da superclasse se ele tem uma assinatura diferente da superclasse. Mas, você pode ter assinaturas iguais, tá certo? E, se você fizer isso, tá certo? Você vai ter aquele caso que eu mostrei agora, que ele sobrescreve se a assinatura for igual, tá? É que, na verdade, isso fica um pouco diferente do que eu defini, né? É, quer dizer, mais ou menos. Porque eu, deixa eu melhorar um pouco minha definição. Fala. É, ele só vai chamar aquele que ele se encaixa. Então, a pergunta é, eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Uma é int string e outra é string int, tá certo? Ele, quando você chamar, se você chamar string int, ele vai chamar o segundo porque é string int. Ele não chama o primeiro, tá certo? Aliás, se só existisse um int string e você chamasse o string int, ele ia dizer que não existe um método. Porque a ordem pra ele, a assinatura é fundamental na chamada. Então, deixa eu melhorar um pouco minha definição de sobrecarga. Porque eu falei que sobrecarga significa que os parâmetros, as assinaturas são diferentes. Não é bem assim. Eu vou melhorar um pouquinho. São métodos com o mesmo nome e implementações diferentes. Se você quiser fazer sobrecarga na mesma classe, você tem que ter assinaturas diferentes. Bom, se for na mesma classe. Se for na classe certeira, ele pode ter assinatura diferente, mas ele também pode ter assinatura igual. E aí a gente vai fazer aquela sobrescrita que a gente já falou aqui. A sobrescrita é uma forma de sobrecarga. Certo? Tudo bem? Porque ele tem a mesma assinatura, então você está sobrescrevendo mesmo. Isso aqui, eu vou mostrar, eu mostrei já na verdade, esse slide está desatualizado. Eu já mostrei um pouco sobre isso na parte anterior, em que eu falei de sobrescrita. E a gente vai explorar isso de uma forma ainda mais avançada quando eu falar de polimorfismo. Está certo? O que eu vou mostrar agora se concentra num tipo de sobrecarga, que é quando as assinaturas são diferentes. Tá? É um tipo de sobrecarga tanto na mesma classe quanto na classe certeira. Então eu quero que vocês comparem essas quatro assinaturas. Está certo? Elas são diferentes? O que vocês acham? São diferentes? Elas são diferentes. Primeiro, porque eles têm retornos diferentes e parâmetros diferentes. Essa aqui tem parâmetros diferentes. Tá? Esse tem parâmetros diferentes pela ordem dos tipos. Está certo? Uma coisa que eu não fiz aí, mas podia ter feito, é que eu podia ter chamado o segundo parâmetro do último método de B, sendo string, e o terceiro de C, sendo inteiro. Mesmo assim, as assinaturas são diferentes, porque o nome dos argumentos, dos parâmetros, nunca importa. É sempre o tipo. Tá? Então eu tenho aí quatro assinaturas diferentes. Tudo bem? Quando eu tenho quatro assinaturas diferentes, o Java consegue saber qual é o método que ele vai chamar pela assinatura. Então, uma mesma classe pode ter esses quatro métodos dentro dela. É aceito isso. Aí, na hora de chamar, o Java vai olhar quem são os parâmetros que eu estou passando, quem são os argumentos. E a partir do tipo dos argumentos, ele decide qual que ele vai chamar. Tá certo? Então a primeira chamada ali vai ser para o primeiro método, que não tem argumento nenhum. A segunda chamada vai ser para o segundo, que tem dois argumentos inteiros. A terceira para o terceiro e a quarta para o quarto. Tudo bem? Então ele olha... É por isso que o nome do atributo não importa, ou do argumento, desculpa. Não importa. O que importa é o tipo. Porque pelo tipo, na hora da chamada, ele decide quem ele vai chamar. Certo? Foi. Ah, você está falando naquele... Não é nem aquela ajuda automática, né? Eu escrevi método e abriu... Não, porque você pode fazer... A documentação não tem problema. Você pode fazer uma documentação para cada método separado e aí na hora de usar ele te traz. O problema que você deve estar falando é que você escreve assim, app.method abre parênteses. Aí ele vai te dizer o que você tem que colocar ali, né? No caso do Eclipse, ele vai te mostrar as quatro possibilidades. E na medida que você vai escrevendo os atributos, ele vai eliminando aqueles que estão caindo fora. Você entendeu? Ele faz isso. Vocês entenderam? Ele perguntou sobre a documentação. Porque tem ferramentas como o VS Code Eclipse, que na hora que você está escrevendo o código, ele já vê a documentação e já traz para você as recomendações na hora que você está escrevendo. Aí o Eclipse, eu não sei se o VS Code faz isso, mas deve fazer. Ele vai mostrando as opções. Então esse chama esse, esse chama esse, esse chama esse e esse chama esse. Esses métodos têm assinaturas diferentes? Não têm assinaturas diferentes. O nome do parâmetro nunca importa. Então essas duas assinaturas, elas são iguais. Presta atenção nisso. Por exemplo, se o método de cima estivesse na superclasse e o método de baixo estivesse na subclasse, ele ia sobrescrever o de cima. Porque ele acha que tem a mesma assinatura. Se você tentasse colocar esses dois métodos na mesma classe, ele ia dar erro. Não ia deixar você fazer isso. Tá? Oi? Por exemplo, ele ia ser feito em um método que retornava um tipo diferente. Isso também vale para a assinatura? Isso é uma boa pergunta. É o que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar isso agora. Então esse aqui, o importante é vocês entenderem que se isso fosse assinatura diferente, na chamada, ele não saberia qual dos dois chamar. Não é? Concorda? Porque o nome do atributo não importa o argumento. Só importa o tipo. Agora vem a tua pergunta. Pô, você tá? Como é teu nome mesmo? Êxodo. Êxodo. Êxodo tá antevendo as minhas explicações. Essas duas assinaturas são diferentes? Para o propósito da nossa aula, elas são diferentes. Tá certo? Mas essa assinatura não pode ser usada para sobrecarga. Essa é a única que não pode. Tá certo? Porque não tem um jeito de diferenciá-las na chamada. Tá? Porque, por exemplo, se eu chamasse aqui, olha, o método. É o método e os três parâmetros que são iguais. Tá certo? Como é que o Java vai saber qual dos dois eu tô chamando? Tá certo? Porque não tem como o Java saber o que eu tô esperando de retorno. Tá? Então, o Java não aceita essa diferenciação de assinatura. É a única que não vai aceitar. Tá? Para que serve fazer sobrecarga na mesma classe? Por que eu faria isso? Tá certo? Tem duas razões importantes. Certo? É o mecanismo de você publicar variantes do mesmo serviço. Certo? Então, a ideia que você tá transmitindo para o cliente da sua classe, que você tá imaginando agora que você tá fazendo um sistema grande, que outras pessoas vão usar. É que se o nome do método é o mesmo, eu tô oferecendo o mesmo serviço, isso é muito importante. Você tem que ter essa consistência na hora que você faz o código, senão o cara se perde. E que a mudança de assinatura só tá me dando variações do mesmo serviço. Isso é uma comodidade ali, que dependendo de como eu chamar, ele vai fazer uma variação. Apesar disso ser uma recomendação fortíssima, a linguagem não tem como controlar isso. Ela não vai controlar. Se você fizer uma coisa para dar diferente, tem como o Java saber. Certo? Então, as diferentes assinaturas do método com o mesmo nome. Formas diferentes de requisitar o mesmo serviço. Tá certo? E aí pode indicar variantes sobre o mesmo serviço. Quer dizer, às vezes ele faz exatamente a mesma coisa, como eu vou mostrar, só que ele te dá uma comodidade de chamar o mesmo nome. Então, vamos imaginar essa classe horário. Tá certo? E essa classe horário, ela tem um método em que eu defino a hora. Certo? E eu quero ter três possibilidades. Eu quero chamar o método define sem dar nenhum parâmetro. Aí ele vai pegar a hora corrente. Tá certo? Então, eu posso colocar o método dizendo a hora, o minuto, o segundo. Ou eu posso dar uma string. Uma hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo na string. Então, na verdade, eu criei três versões para ser uma comodidade para quem está usando. Tá certo? Muitas bibliotecas usam essa possibilidade, porque sabem que vai ajudar muito o cara que está usando a biblioteca se ele der essa comodidade para você. Então, é isso que é muito comum fazer. Tá certo? Então, vamos ver essa sobrecarga do horário com cada método definindo e atualizando os atributos por sua conta. Tá certo? Então, deixa eu ver se eu tenho ela aqui no eclipse. Sobrecarga. Então, vamos lá. O define primeiro, se eu chamar sem nenhum argumento, ele vai definir hora zero, minuto, zero, segundo, zero, ponto. Tudo bem? Se eu chamar dando os argumentos, ele vai colocar dentro dos atributos dos argumentos. Tudo bem? E se eu fizer uma string, tá? Eu estou imaginando que o cara passou hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo. Então, eu vou recortar cada pedaço da string usando esse substring, que é um método que você chama da string, que permite que você recorte o pedaço dela. Então, eu vou pegar o pedaço de zero a dois, o pedaço de três a cinco e de seis. Se eu não der o final, ele vai até o fim da string. Então, eu vou recortar esses três, vou transformar em inteiro, esse método transforma em inteiro e eu vou guardar aqui dentro. Então, na verdade, eu criei três métodos que fazem a mesma coisa, essa é a ideia, só que, por comodidade, eu deixo o usuário fazer de três formas diferentes. Tudo bem? E aí, eu tenho o método tick, que é como se fosse um tick de um relógio. Ele acrescenta o segundo, depois se virar o segundo, ele mexe no minuto, depois se virar o minuto, ele mexe na hora e assim por diante. É um reloginho simples. E tem o toString, que é aquele que a gente já viu, que vai retornar com uma string. Hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo. Bom, aqui tem um exemplo do relógio. Então, por exemplo, eu criei três objetos da classe horário e chamei das três formas diferentes. Estão vendo? E aí, eu dei um tick em cada um, só para acrescentar um e imprimi os três. Aí vocês veem o resultado que deu aqui. Tudo bem? Bom. Então, essa é a versão 1. Cada método fez do seu jeito. Tá? Bom. Então, foi isso que eu mostrei lá no código. Cada um fez do seu jeito. Versão B. E essa versão é uma boa parte. Esse tipo de prática é o que diferencia o programador sênior do programador júnior. Todo mundo mexe nos atributos. Mesmo método, mesma função, todo mundo mexe. O que acontece se o cara decide que ele quer agora ter um vetor de inteiros em três posições, ao invés de ter três atributos? Ele vai ter que mexer em todos os métodos. Tá certo? Então, o ideal seria que só um deles realmente mexesse nos atributos. Tá? Isso, eu vou replicar o número de lugares que executam a mesma coisa. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Isso é pra reduzir a inconsistência entre cópias e facilitar mudanças e manutenção. Então, uma boa prática de programação é que um deles é quem vai, de fato, fazer a mudança. Um deles. Porque aí esse cara, toda vez que eu precisar atualizar, mudar qualquer coisa, eu mudo ele. E os outros vão chamá-lo e só vão fazer as conversões necessárias. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu decido que o meu método define é o cara que vai mexer nos atributos. Tudo bem? Daí, eu decido que o meu método define sem parâmetros chama o método define 0, 0, 0. Tá? Note que eu usei ali um this. O this foi pra dizer que é o meu método define, mas ele também seria desnecessário. Eu poderia só chamar define. Como é que o Java sabe que eu não tô fazendo uma chamada recursiva? Por causa dos parâmetros. Por causa dos parâmetros. Esse método tem três parâmetros, ele não vai chamar ele mesmo, ele vai chamar o outro. E esse aqui vai chamar o define, ele faz a conversão do tipo e chama o define pra fazer isso. Essa é uma estratégia muito usada em programação. É uma boa prática que vocês têm que tentar seguir. É muito importante concentrar em só um deles. Qual é a vantagem? Vamos pegar aquele exemplo que eu falei. Ah, eu não quero mais ter três atributos diferentes. Tá? Eu quero ter um vetor de três posições. Eu só ia mudar um dos métodos. Os outros dois iam continuar iguais. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer uma tarefinha agora, rapidinho. Dada a classe círculo... Então, a classe círculo foi aquela que eu mostrei anteriormente. Tá certo? Você não precisa escrever a classe toda. Tá certo? Então, é aquela classe que tem três atributos, centro x, centro y e raio e tem um método i. Tudo bem? A tarefa de vocês é criar dois métodos, centro x, centro x, centro y e raio. Vão dar valores para esses três atributos. E eu quero que você siga a mesma lógica que eu segui. Eu quero dois métodos sobrecarregados. Certo? Ah, mas quais são os parâmetros que tem cada um? Vocês escolhem. É uma tarefinha só para exercitar. Tá certo? Agora eu quero que vocês façam os dois sobrecarregados. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, o que eu quero é que vocês façam. Dois métodos definem sobrecarregados. Tá? Só escrevam os dois métodos. Não escrevam classe, atributos, nada. Só os dois métodos. Tá? Bom, então, vamos continuar aqui. O construtor, ele também pode ser sobrecarregado. Ou seja, eu posso ter múltiplos construtores para fazer a mesma coisa. Aqui é construir o objeto. O que é necessário? Novamente, os vários construtores têm que ter assinaturas diferentes. E a regra é a mesma. Ele vai chamar o construtor pela assinatura. Tá certo? Então, vamos imaginar que na classe horário, ao invés de eu ter o método define, eu fizesse a inicialização pelo construtor. Tá? Então, eu poderia ter a mesma lógica. Só que ao invés de chamar o método define, eu faria pelo construtor. Eu poderia ter três construtores diferentes. E na hora de construir, eu defino qual eu quero. Tá? Então, se eu fosse olhar isso no Eclipse, tá? Deixa eu ver se é esse. Não. As várias versões do que eu estou falando, elas estão disponíveis aqui no Eclipse, tá certo? Então, aqui eu tenho os três construtores, tá vendo? Cada um deles com um conjunto de parâmetros diferentes. Tá? Como vocês estão vendo aí. Né? Eles são... O funcionamento deles é igual ao do método. Tá? Na versão A... Desculpa que esse desenho da classe está errado. Vou ter que ajustar ele. Na versão A, eu posso fazer o construtor do mesmo jeito que eu fiz no outro. Cada um... Cada construtor altera os parâmetros por sua conta. Então, isso é a mesma coisa que eu fiz no método define, só que agora eu estou fazendo o construtor. Certo? O sem parâmetros dá zero. E esse aqui faz o string pass. Tá certo? Porém, eu posso também fazer o que eu fiz no define. Eu posso concentrar um construtor pra fazer o trabalho e os outros chamam ele. Então, vamos imaginar que o meu construtor horário é quem faz esse trabalho. Tá certo? Como é que o outro construtor chama esse construtor? Dá pra fazer isso? Dá. Por exemplo, o construtor sem argumentos, ele pode chamar o outro construtor usando a cláusula des, sozinha. Do mesmo jeito que pra chamar o construtor da superclasse eu uso super, sozinho e parênteses, pra chamar o meu próprio construtor eu uso des, parênteses. Então, eu estou chamando a mim mesmo, o meu próprio construtor, aqui ele está me avisando que eu vou ter aula daqui a pouco, com 0, 0, 0. E aqui eu estou chamando a mim mesmo, fazendo parte dos parâmetros. Tá certo? Tá certo? Bom, pra terminar eu quero deixar uma última tarefa que é uma variação da outra, que eu quero que você faça a mesma coisa que você fez na outra, só que com o construtor. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui eles definem que você fez sobrecarregado, eu quero que você faça a mesma coisa, só que com o construtor. Só isso. Beleza? Beleza? Eu quero que você faça a mesma coisa, né?